A Paz do Senhor Jesus, meus amados, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida, né? Agradecer a Deus pela vida de todos vocês, você que está aí me ouvindo, que Deus te abençoe, tá? Poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Se você tem algum problema, alguma enfermidade, alguma causa na justiça, algum problema na família, eu quero pedir a Deus que venha entrar com solução na sua vida, tá? Que Ele venha, nesta data de hoje, que você venha lembrar para sempre o milagre que Deus está fazendo na sua vida hoje. Então, você receba em nome de Jesus, meu amado, receba a bênção de Deus, tá? Porque Deus, Ele fala comigo e com você. E eu estava orando, pedindo a Deus para dar uma palavra, para me trazer para você nesse dia de hoje. E Deus, Ele fala assim, ó, aqui em Lamentações. Ele fala, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. É Lamentações 3, viu? Aí, Lamentações 3, 19. Aí, a 22 diz assim, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meus amores, se não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos vivo, porque o inimigo, ele anda bramindo ao nosso derredor como um leão, querendo nos engolir vivos. Mas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Aí, você fala assim, meu Deus, por que que, né? Você olha a vida de fulano lá na frente, fulano torto, desajeitado, faz isso, faz aquilo, mas está lá vivo. Mas, as misericórdias de Deus, diz a palavra que ela não tem fim. E se Deus tem um plano de salvação na vida do teu vizinho, que anda torto, e se Deus tem um plano de salvação na vida dele? Então, ore por ele. A partir de hoje, você vai apresentar a vida do seu vizinho, da sua vizinha, da sua família, para Deus. Para Deus salvar, tá? Porque, assim como Deus cuida de você, Ele cuida do seu vizinho, da sua vizinha, da sua família. Então, não adianta, às vezes, a gente olhar a vida dos outros e falar, nossa, fulano todo desajeitado, faz isso, faz aquilo, e está vivo, e tanta gente boa morre. Gente, é a causa de não sermos consumidos vivo. Olha o que diz a palavra, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivo. Entendeu? Porque se não fosse as misericórdias de Deus, os seus vizinhos, aqueles que andam fazendo mal, já teriam sido, ó, consumidos todos. Não estaria nenhum vivo mais. Mas as misericórdias do Senhor são a causa, né? E diz a palavra assim, ó, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, a misericórdia de Deus não tem fim. Não é que nem eu, que nem você, que somos falhos. Tudo que a gente faz tem fim. O que eu faço? Se eu pudesse, eu faria muito, 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 muito mais. Mas eu não consigo, e você também não consegue. Mas Deus, Ele consegue. Que todo poder é dado no céu e na terra, né? Por Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele se faz presente em nossa vida. Entendeu? Dele é o reino. A Ele todas as coisas pertencem. Então, você é de Deus. A não ser que você não queira ser de Deus. Porque tem gente que quer ser do diabo, entendeu? Mas aí é problema dele. Porque o que eu quero dizer pra você é que é bom que você seja de Deus. Tá? Se você for de Deus, você não será consumido. Porque o diabo, ele veio pra matar, roubar e destruir. Primeiro ele mata os seus sonhos. Né? Matar, roubar. Depois ele rouba as suas alegrias, as suas felicidades. E depois ele destrói tudo. Ele destrói até o seu casamento, se você deixar. Então, ele veio pra matar, roubar e destruir. Ele mata. Ele rouba. Ele destrói. Ele acaba com tudo. Mas você precisa dar lugar pra isso acontecer. E eu sei que se isso tem acontecido no seu lar, é porque você deu lugar. Mas a partir de hoje, vamos fazer diferente? Vamos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Vamos fazer diferente? Vamos fazer um conserto com Deus? Se a gente consertar a nossa vida, falar Senhor Jesus, ano de 2023. Eu quero consertar a minha vida na tua presença. Apresente sua vida a Deus. Peça perdão de todos os seus pecados e peça pra Ele. Assim como 2023 está começando, estamos na segunda semana, Senhor Jesus. Eu quero te pedir um recomeço na minha história. Peça pra Deus perdoar os seus pecados. Pra que você tenha um recomeço. Esse ano de 2023, seja um ano abençoado por Deus. E show tristeza, show enfermidade, show depressão, show síndrome do pânico, show miséria, show tudo que for ruim, que saia pra bem longe das suas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu continuo profetizando isso. Continuo. Entendeu? Porque a gente vive os nossos pensamentos. Talvez nesse momento muitas pessoas estejam, se encontrem, né? Afastadas dos caminhos do Senhor. Mas existe ainda um tempo pra você. Então Deus, Ele está te chamando hoje. Volte para Jesus, tá? Se você está passado, volte hoje, tá? Se você quer que eu ore por você, pra você se fortalecer, deixa o seu nome escrito aí, tá? Que eu vou estar orando, vou colocar o seu nome no meu caderno de oração. E todos os dias eu vou apresentar a sua vida, a vida da sua família, pra Deus te fortalecer e te capacitar pra você fazer a obra dEle aqui na Terra. Meus amores, Deus é maravilhoso, tá? Deus é poderoso. Ele diz, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Saiba que a misericórdia de Deus não tem fim. Mas a misericórdia do homem da Terra tem fim, né? Nem todo mundo tem dó de todo mundo. Mas Deus não, Deus é misericórdia, tá? Então, novas são a cada manhã e grande é a fidelidade. Deus é fiel, tá? Ele não trai, Ele é fiel, certo? Então, se você tem que fazer um propósito ou um voto, faça com Deus, tá? Porque Deus não trai. Deus não é que nem o homem que trai. Deus, Ele é perfeito. E a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, espere no Senhor. Se você está querendo casar, está procurando uma Rebeca, ou procurando um varão, espera no Senhor. Que Ele, olha só o que diz a palavra aqui, ó. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Espera no Senhor. Eu estou bem, graças a Deus. Esperei no Senhor. Deus, Ele tem me abençoado e Ele vai abençoar você também, tá? Então, fica aqui essa palavra maravilhosa pra todos vocês. Eu vou estar orando pelas suas vidas e as vidas de suas famílias. Apresentem aí todos os seus problemas, tá? Que Deus vai entrar com uma grande providência a partir de agora. Creia em nome de Jesus. Fechamos os olhos e busquemos o Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã maravilhosa, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida e quero te pedir, Senhor, perdão de todos os meus pecados. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar a minha vida em Tuas mãos e neste momento, Senhor, pedir pra que o Senhor venha me usar poderosamente, Senhor, através desse canal no YouTube, pra abençoar essas vidas que estão do outro lado ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha entrar com salvação e libertação na vida do Teu povo. Que o Senhor venha curar aquele que está desenganado dos médicos, aquele que se encontra no presídio, aquele que está com o seu casamento destruído. Senhor, aquele que está com depressão, com síndrome do pânico. Senhor, não importa a enfermidade, não importa o problema, não importa qual seja a causa. Eu sei que o Senhor é o Deus de milagre. E eu quero te pedir, Senhor, me dar uma resposta nesta manhã, Senhor. Fala, Senhor, com o Teu povo. Não importa, Senhor, a hora que eles estiverem ouvindo essa oração. Mas que essa oração venha a fazer efeito, Senhor. Que o Senhor venha a dar a eles aquilo que eles estão esperando, Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que este ano de 2023 seja um ano de milagres, um ano de cura e um ano de libertação. Que o Senhor venha salvar almas aqui, Senhor, através deste canal. Senhor, meu Deus, abre os olhos e a mente dos Teus filhos. Senhor, meu Deus, muito obrigada por existir na minha vida. Senhor, meu Deus, eu apresento todos em Tuas mãos e Te peço, Senhor, meu Deus. Coloca o Teu exército e o Teu joelos da guarda acampada ao lado do Teu povo, Senhor. E guarda e livra eles de todo o mal. Brinda o estesamento com o Teu Espírito Santo, Senhor. E abençoa também, Senhor, a minha vida e a vida da minha família. E a vida de todas as famílias sobre os quatro cantos da terra. Onde essa palavra chegar, que o Senhor venha fazer uma grande obra. A obra do Espírito Santo de Deus. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus amados. Fiquem na paz do Senhor.